Pode tentar algum profitezinho daquele do brabo no CSGO.net que eu tenho saldo aqui né mano Aquele profitezinho assim como quem não quer absolutamente nada, tá ligado? Tô de boa aqui e queria uma skinzinha de CS Eu não quero comprar skin de CS porque eu sou hardcore, o que que eu faço? CSGO.net cupom CALVO Cupomzinho calvo, 40% de bônus Não acaba vantagem por aí não, tá? Tá rolando sorteio de 10 facas feitas pra quem usa o cupom CALVO É só depositar e preencher esse formulário que o link tá aí na descrição Cada dólar que você depositar, você tem uma chance de ganhar Ou seja, quanto mais você depositar, maior a sua chance de ganhar É só preencher aqui, fechou? Vamos lá rapaziada, eu vou nos aprimoramentozinho Eu quero uma faquinha humilde Alguém andou rapelando o site, eu queria muito saber quem é essa pessoa Tem pouca skin agora Porra, dá pra nós tentar pegar por exemplo uma Huntsman Tiger Tooth, tá ligado? Com 1% Não dá, não dá, não dá Vamos tentar então uma M9 Fade com 1% Não também Essa Paracord Fade deve estar linda, viu Saulão? Então é... É isso, é isso, essa Paracord Fade deve estar linda né Saulão? Toma-lhe Paracord Fade, já vou vir aqui ó, pegar Peguei, 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 peguei Tenta a MP9, só de meme Nossa, essa MP9 aqui Vou tentar com 0.33, mano Ela custou 850 dólares, velho Tá, vamos esperar chegar aqui a faquinha Como quem não quer nada Ainda não chegou, ainda não veio Mano, eu vou abrir uma caixa de faca Solamente, solamente uma Duas né, falei duas Duas caixinhas de faca, velho Duas caixinhas de faca, porque a primeira foi full abalo E olha Calma, 38 dólares Ainda existe um mundo que a gente vai saindo do por aqui, velho Eu vou abrir 3 caixas Bird Bird Agora eu venho no contrato 1, 2, 3, 4, 5 5, 161 dólares, 500 130 E eu vou pegá-la Vai que vem Blue Jam Voltou, eu vou pegar aqui a outra E mano, essa daqui eu acho que eu vou tentar pegar ela depois O cupom do CSGO.net mudou? Mudou, agora é calvo Ó, um leve spoilerzinho Mas é só daqui 10 dias Mano, eu vou meter ele e foda-se A win pra uma Pandora, guys Ah, tô tremendo de medo Foi É, nem sempre dá certo, né? Eu vou aceitar essa faca de qualquer jeito, irmão E se eu não gostar dela É de vocês Foda-se Meu amigo Era feio de ver Tá, mas vai vir a Blue Jam pra ser o consolo, velho É a nova faca do chat Uhul É a nova faca do chat Nossa, mas peraí É bonita, hein? É a nova faca do Saulo Foi isso que eu falei, né? Pô, é bonita essa faca Não é zoada não, mano Não vou ser o chat Twitch, pô, TV, barra, Saulo Cupom calvo no CSGO.net Hoje, guys Foi o a win pra Pandora Me fodi, né, guys? Mas a gente tem que mostrar também Que às vezes não dá bom Às vezes dá certo Às vezes não dá certo É normal Por isso, com responsabilidade Não faça lucro I'm a one-to-one I could never be you Lil' me twos No, I can't be fool Lil' me twos No, I hate these dudes I'm a one-to-one I could never be you Anything you could do I could do better I can do better than you Anything you could do I could do better I can do better than you Drop my first single Let go, he rap, rap You thought it was a job I can War